De tanto levar, fechada no teu olhar, meu peito até parece sabe o que? Tava de tiro ao álvaro, não tem mais onde olhar. De tanto levar, fechada no teu olhar, meu peito até parece sabe o que? Tava de tiro ao álvaro, não tem mais onde curar. Teu olhar mata mais, que bala de carabina, que veneno e pequenina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais, que atrapalamento de automóvel mata mais, que bala de revólver. De tanto levar, fechada no teu olhar, meu peito até parece sabe o que? Tava de tiro ao álvaro, não tem mais onde curar. Não tem mais onde curar, não tem mais onde curar. Aê, curar!